Ainda mais um pra soprar, ué? Eita, pressão! É só aqui, hein? Só aqui! Pedir, manda a primeira aí! Já tô aqui com essa... Já estamos aqui naquela pressa, é essa? Vem se dá hora! Oi, Matigrão! Daqui a pouco essa moto... Também essa moto vai pra sorteio, hein, pai? Essa motinha, hein? Aí! Você quer gravar no céu ou aqui na terra? Aí morreu! Aí morreu! Bebê! Quer gravar no céu ou aqui na terra? Fica no meio da rua! É o café, né? Conheci uma americana lá na barraqueta Supermercado, intenção! Nossa, eu vou dar de comprar barato! Ela fala... Ei, tô me do carro! Você vai me levar! Na minha cabeça ela sacou e reposa Deu uma, não deu outra e chamei pra dançar Ela não vai te encontrar Ela dizia assim Tchau! Levou! Na tora, hein? Olha, Budinho, olha, papai! Dia S! Olha, pai, olha! Papai gosta! Papai, ele tá gostando! É bom! Vem!